Muito bom dia senhores, 5 horas e 30 minutos do dia 20 de outubro de 2023, uma sexta-feira. Eu quero mostrar para vocês aqui como é que está a boleta. 6.500 euros numa semana de segunda-feira até hoje sexta-feira. Está certo, o dia não terminou, isso pode voltar e pode ir. Vamos acompanhando, por enquanto não tem sinal, tem um pequeno sinal de parada aqui, mas nada que desabone, vamos começar aqui, aqui também está voltando um pouquinho, ou seja, já chegou a mais de 7.000 isso aqui com certeza, mas nada que desabone, isso aqui pode fazer uma volta até aqui, voltar a cair, sim, pode, mas por enquanto é queda. Faltou analisar aqui que também está subindo aí sem dizer porquê, sem reclamar isso, eu quero dizer, está indo embora sem problema, tá? Então eu acredito que sim. Com essa volta aqui e essa voltinha que deu aqui, pequenininha, eu acredito que chegou a mais de 7.000 já, tá? Se tivesse bom para vocês, ok, né? Aí vai de quanto vocês querem ganhar. Isso aqui pode voltar tudo ainda saindo negativo, pode. Pode sim, porque a ganância vai fazendo com que a gente queira ficar cada vez mais, tá? Não tem motivo para sair agora, tá? Não tem motivo. O motivo aqui, por exemplo, nesta queda, tá? Vamos ver, vamos analisar isso aqui, ó. Por exemplo, aqui. A venda seria aqui, ó. Seria aqui, veio vendido, 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 vendido. Onde eu sairia? Aí, tá? Eu só sairia aqui, ó. Eu só sairia aqui em cima. Aqui, ó. Porque foi onde deu o sinal aqui, tá? Então, se eu tivesse comprado por aqui, aqui não deu a compra, né? Mas se eu tivesse comprado, pode até ter dado. Eu confesso que eu teria saído por aqui, tá? Eu teria tomado um stop grande, tá? Porque foi onde tocou aqui nos cabelinhos de novo. Ele chegou a sair, tá? Aqui era um ponto já para ter saído, né? Para ter saído dessa queda, tá? Como aqui, ó. Aqui não tem por que sair. Tá? Aqui, por exemplo, nessa subida. Vamos pegar essa subida aqui. Onde é que eu sairia dessa subida? Com toda certeza aqui. Porque aqui... Você pode ver que a linha do MACD saiu dos cabelinhos, né? Do histograma, né? Mas é cabelinho, bigolinho, o que você quiser chamar. Não importa. Aqui, ó. Aqui, por aqui. Essa teria sido a saída. E a ver como foi a venda também. Deveria ter sido a venda. Eu vendi aqui, né? Se eu não me engano. Mas a venda teria sido aqui, ó. Tá? Enfim. Vamos lá. Tá diminuindo um pouquinho. Normal. Vamos acompanhar. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver aqui se teve alguma entrada. Não. Aqui, como vocês podem ver, eu já mudei novamente, tá? Porque não está acertando nada. Aqui está terrível, tá? Não tem. Está parado. Não tem entrada. Não tem posição. Não tem nada, tá? Se a gente for seguir isso aqui no 1 minuto, não dá, tá? Dá para perceber que não dá para trabalhar no 1 minuto, né? Aliás, está fora de posição completamente. Não sei porquê. Vamos tentar acertar isso aqui. Vamos ver se volta. Aí voltou. Voltou. Porque ficou desligado aqui, né? Então... Talvez por isso. Deixa eu solucionar aqui. Difícil trabalhar no 1 minuto, né? Vai comprar aqui. Vai vender aqui. Vai comprar. Até dá, né? Até dá. Olha. Comprou por 1 minuto daqui. Foi embora. Beleza. Eu não estou seguindo aqui embaixo, tá? Olha que loucura essa vela aqui, né? Tudo bem. Mas isso no 1 minuto, né? Dá uns 15 também, olha lá. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso aqui. Foi agora, né? Agora vale. Espera aí. Foi agora vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu uns 15 minutos atrás. É, exatamente. Exatamente. Aqui. Deu divergência. Com esse topo. Quem vendeu aqui, ó. Agora se não saiu... Dançou, né? Olha isso aqui. Isso aqui foi pra quê? Olha isso aqui. É comum, então, tá? É comum. É comum. Será que é? É, mais ou menos. Acontece muito. E por que acontece isso? A gente ia ter que investigar mais, né? Notícias. Não sei. Vamos ver se é DJPY. Complicado, né? Olha isso aqui. Não, isso pode ser do... Não sei. Será que é do MetaTrader? Porque tá muito estranho isso aqui, né? 3 de outubro? Que dia foi isso aqui? Não, eu vi direitinho. Espera aí. 3 de 3. Agora dia 17. Muito estranho isso. Olha isso aqui. Se tivesse pouco volume, ia dizer que era pra pegar os stops, né? Pegar os stops e pau. Né? Loucura, né? Aqui já tava analisando. Já tava dando venda. Quem vendeu aqui, ó. Ficou rico. Aí foi saindo, 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 saindo. Muito complicado analisar assim, né? Olha aqui. Deu compra e tá voltando tudo. E agora? Mas tá em queda, né? Vendência de queda. Então vamos fazer só venda, né? Olha a venda aqui. Se tiver vendido ainda, tá bom? Não tem problema. Ah, assustou aqui, mas... Ou... Essa aqui é 21. Deixa eu ver. 21. Curvou pra baixo, vende. Sai aqui. Fechou acima, sai. Tendência de queda. Você não vai comprar aqui. Curvou pra baixo, vende de novo. Fechou acima, sai. Curvou pra baixo de novo. Ponto de venda. O stop tá aqui. Né? Pode ser, né? Pode ser. E se colocar 9. Bom, a 9 fica mais complicado, né? Eu acho. A pessoa gosta da 9. Colocar 9. Vendá. Curvou pra baixo. Aqui ficou o headstop. Curvou pra cima. Compra. Aí você pode comprar e vender. Vende. Curvou pra cima. Compra. Comprou. Vendeu. Aqui perdeu. Fica muito ruim que não tá assim, né? Compra, vende. Compra, vende. Compra, vende. Compra. Não dá. Não dá. Agora é que se a pessoa não tomou cuidado aqui, ela fez a mesma coisa, hein? Deve que tá aqui, né? Vende, compra. Vende, compra. Tá melhor um pouquinho, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver o que é que dá pra fazer. Olha aqui, ó. Deu a venda, veio pra baixo, voltou tudo e tá no stop. Para o mais aclamado. Euro SD. Vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra. E aí foi. Estou estudando aqui com vocês, né? O que fazer. Compra, vende, compra, vende, foi. Foi. Tem que persistir aí, né? Comprou. Saiu. Comprou. Foi. Acho que no frigido dos ovos dá mais do que perde, né? Vamos tentar. Vamos ver o que acontece. A gente vai marcar esse numerozinho aqui, ó. Oito, quatrocentos e oito e meio. Vamos ver o que que dá pra fazer. É melhor no cinco? Menos entradas. É melhor no quinze? Menos entradas. Mas aqui já era. O que é a divergência aqui de fundo. Será? Não vejo isso não, né? Bom, vejo pelo fechamento. O fechamento, talvez. Se for levando em consideração sombra, acho que não, né? Não sei se alguma coisa atrás dessa vela aqui, ó. Vamos colocar um amarelo aqui. É, não tem nada pro velho. Agora dá pra ver. Então, Vamos prosseguir aqui. Vai. 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 Vamos dar um sinal de compra. E agora, está dando sinal de compra, mas esse alerta é do que, hein, vamos ver se tem alerta aqui, peraí, vamos ver se está com alerta, 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 está dando sinal de compra, será, vamos aguardar um minutinho e 40 aí, vamos ver o que acontece, vai surgir um sinal de compra aqui. Vamos ver o que acontece, vamos dar uma olhadinha aqui. Ali, está bom, como já é sexta-feira, a vontade é zerar isso aí, mas vamos acompanhar mais um pouquinho, 6 mil euros na semana, hum, muito dinheiro, ainda mais que eu entrei com 2, 2 e 2, está aqui, ó, 2, 2 e 2. Tinha mais uma para entrar aqui, que não entrou, né, que é aqui o SD, JP, isso, não veio, tá, eu vou cancelar agora, cancelei, não cancelei ontem, não cancelei agora. 15 segundos, será, será, será que isso aqui funciona? Vamos ver se aparecer a seta de compra lá, eu acho que não, né, eu acho que não, vamos fazer só para ver, só para ver, vai, só para ver, ganhando, ganhando, ganhando 9, ganhando 4, 2, está bem distante da média, né, pode ser que dê uma volta, né, e onde vai ser meio stop, vai ser no olho aumento, caiu um pouquinho, caiu 10 aqui, sei lá, alguma coisa assim, já zero, vamos seguir esse sinal aqui, SD card, SD card, olha aí, tá, uns 15 minutos, só vamos ver um minuto, como é que está, um minuto já foi, né, um minuto já foi, cinco minutos, deu sinal agora, cinco minutos, sinalzinho aí, 15 minutos, tá, não, 15 minutos, não quer ajudar, não quer ajudar, não quer ajudar, 5 minutos, sinal aqui dos 5, ó, muito estranho, né, deu sinal dos 15 aqui, ó, nos 15, não, nada, parou aí, então, vamos lá, nós temos o, um minuto caindo, bom, aguardar um pouquinho já volto, bom pessoal, eu vou zerar, tá, não foi pro lado que eu queria, zerar, agora, se for, paciência, a gente vai ter que seguir, então, pelos 5 minutos, não, já sumiu, aqui, ó, não, tá ali, 5 minutos, ó, complicado, tem que esperar fechar, tem que esperar fechar, a luzquinha já voltou a subir, não sei, perdi, vintão, lá, 1 minuto, tá quietinho ainda, 5 minutos, tá piscando, tá piscando, tá piscando, tá arrepentando, tem que esperar fechar a vela, não deu, ó, tá funcionando, né, tudo vai, 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 quando eu mudo, quando eu mudo a tela, mas o que eu entrei foi aqui, ó, e deu certo, hein, porque eu saí antes, saí no preju, né, mas olha, olha só, vou fechar o 5 aqui, ó, não, mudou pra cá, ó, não mudou? não, não, tá aqui mesmo, a vela que cresceu aqui, vamos comprar, vamos ver, e aí só saiu, no stop mesmo, ou se virar, então é mais um teste, lembrando, é aqui que o ouro está, não adianta, não adianta, posso testar, e o que for por enquanto, eu não estou achando, vou fazer o seguinte, eu vou comprar acima dessa vela, tá, eu não vou comprar ali, não, aqui ó, se passar ali, eu compro, tá, pronto, colocado a ordem, e agora aguardar, tá bom, vamos aguardar, agora já volto, pessoal, é o seguinte, tá indo contra aqui, né, então eu vou colocar o meu stop aqui embaixo, tá, tem que ter um stop, né, então tá aí, tá colocado, tá lá nos 15 minutos, realmente não deu ainda, né, não era pra ter comprado pelos 15, no 1 minuto, era pra ter comprado, né, ou não, porque não fez uma máxima aqui, né, é, tá complicado, tá complicado, eu acho que o meu stop, não tem jeito, então não adianta, sabe, nada do que fizer aqui, não dá pra reprogramar isso aqui, e falar, vamos tentar uma reprogramação, não, não é aqui, desculpe, é aqui, vamos tentar reprogramar isso aqui, vamos editar, vamos colocar aqui, aqui a média rápida, média, média lenta, período 12, que será RSI, do RSI, Bollinger Band, período, shift, derivação, não gosto disso não, vou tentar mexer um pouquinho, né, será que faz alguma coisa, agora, eu não vou mexer não, tem que procurar outra estratégia, sabe, talvez fazer essa que está aqui embaixo, só quando der, quando der, é, divergência, né, a gente fazer alguma coisa, tá, não estou gostando disso, é, uma hora certa, né, é o teu negócio, aí, é isso aqui, como é que eu estou, que raio de posição é essa aqui, por que que tem essa posição aí, para compra, o que está acontecendo, não, eu estou comprado, só mudei o tempo, o tempo gráfico, né, é isso, tá, cadê, aqui, não, cadê, ué, então já deu stop, já deu stop, pegou stop, é que eu estava nos 5 minutos, né, e agora sumiu, veio para cá, compra, estava aqui, agora veio para cá, não dá, repinta, não, estou fora, estou fora, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui, esse PZ aqui, que eu estava tentando ver, né, olha, esse PZ até que não está ruim, viu, vamos apagar isso aqui, né, vamos ver num minuto, o que que ele teria dado, ele teria dado só venda, está melhor que o outro, está melhor que o outro, né, está na venda, desde aqui, ou, vamos analisar outra coisa aqui, vamos analisar o seguinte, daqui para cá eu compro, não, não, não é isso que eu queria fazer, não deu, 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 é comprar, comprava daqui para cima, porque aqui está um limite, não limitador, vamos dizer, aí olha aqui, esse ponto aqui, comprava e foi, né, onde eu vou vender, não, 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 não está errado, não dá para analisar assim, estou vendo errado, então tem que ser assim mesmo, pegou aqui, deu venda, pegou aqui, deu compra, deu venda, deu compra, e vai assim, vamos tentar esse, vamos tentar esse, tá, aguardar para ver, deixa eu ver se tem algum, já na bica aí, para a gente fazer, fica fazendo errado, está fazendo errado, está vendo aqui, vamos ver, eu estou vendo aqui, quase um oco, mas já está desmanchando aqui, não dá, não dá para fazer essa leitura assim, não, se eu fizesse aquela leitura que eu falei agora há pouco aqui, estaria muito bom, uma venda daqui para baixo, uma venda daqui para baixo, desse ponto aqui para baixo, foi, um stop aqui, e daqui para cima, uma compra, também pode ser, mas acho que não é assim, agora dá um pouquinho, enquanto isso aqui, caiu bastante, mas é normal, normal, está se movimentando, vou esperar que não volte tudo, estava muito bom mais cedo, estava muito bom, ele tem que ter um limite, eu falo, ah, mas se saísse com mil, estava com mil, mas estava com mil no bolso, sem preocupações, vamos ver, bom, eu posso tentar, fazer isso aqui, grafico horário, esse aqui não deu entrada agora para mim, vamos mudar para o horário aqui, bagunçado demais, muito bagunçado, 15 minutos, não dá, está vendo, principalmente um desse aqui, está ruim aqui, o preço começou a subir, deu 1, para pegar a compra, não vou pegar aí não, vamos deixar assim mesmo, vamos esperar, tá, ter paciência, ter que acertar alguma coisa aqui, num minuto, cinco minutos, vamos lá, já volto, bom pessoal, pegou ali, agora há pouco, vamos ver se vai continuar subindo, acabou que me pegou até desprevenido, que eu não vi, estava aqui embaixo, fui lá, não estava olhando, pegou, vamos ver agora para onde vai isso aí, tá bom, aguenta aí, então pessoal, aqui, pelo jeito, foi, deu, ela está dando um lucrinho, já é hora de sair, tá, porque está, não estamos em um minuto, quanto nós perdemos aqui, na última entrada, vamos ver, 80, é isso, deixa eu ver, hoje, dia 20, é, dia 20 teve três entradas, 80, 92, foi perdido, né, 92, e agora, estamos ganhando, 32, então, tem que esperar, tem que tentar recuperar, aqueles 92, 92, né, vamos tentar buscar uma saída aqui, vamos tentar pegar uma saída aqui, deixa eu ver quanto é aqui, 97, vou deixar ali, tá, não sei se vai, eu vou levantar agora, tá, vou colocar aqui, quanto é aqui, 89, está mais ou menos certo aí, tá, só que eu não quero perder não, tá, como eu não quero perder mais, eu já vou deixar aqui, no break even, tá, e paciência, seja o que Deus quiser, não foi, ó, não foi, não foi pro break even, por que não foi, cara, então, vou deixar um pouquinho acima, pronto, aí, já não perco mais, muito pelo contrário, tá, e agora é só esperar, tá bom, eu vou levantar agora, tomar meu café da manhã, eu já volto, pessoal, não sei o que aconteceu, não estava aqui, compra foi aqui, acho que saiu no gain, né, vamos ver, vamos ver, não, só 3 e 45, ué, ah, porque voltou, voltou e eu saí, no, no stop aqui, que estava um pouquinho acima do, do break even, por isso que ganhou 3 e 45, tá, então foi bom proteger, não sei, né, porque deixar aqui embaixo, complicado, então também não, não vai, tem que seguir assim mesmo, deu verdinha, deu azulzinha, compra, deu vermelhinha, vende, e vamos ver o que que dá, agora não sei se nos 15 fica melhor, pelo jeito não, né, no horário, no horário, complica, né, porque não dá, 5 minutos, no 5 ainda vai, deixa eu olhar mais para trás aqui, dá alguns stops, vários, alguns não, é, na grande maioria, não dá não, tá empatando aí, eu ia falar que na maioria, na maioria dá gain, mas, e aqui, ó, por exemplo, você, ah, eu comprei aqui, tá, comprou aqui, e agora saiu aqui, né, talvez aqui, não sei se daria para sair ali, com certeza aqui, né, aí vendeu aqui, vamos ver onde é que vai, tá bom, o bom está aqui, tá, tá, que voltou para os 6 mil, chegou a 5 e pouco, 5 e tanto, já está no 6 de novo, e assim caminha, daqui a pouco está no 7, 8, assim espero, tem por que sair aqui, vamos ver, vamos analisar, tem por que sair dessa posição, não, não tem, tem por que sair dessa posição, não, não tem, e olha que eu entrei atrasado, era para estar ganhando o dobro, tá, aqui também, entrei, entrei por aqui, por aqui, aqui, foi aqui a entrada, vendi aqui, engraçado que aqui tem onde eu vendi, né, e aqui não tem, onde eu comprei, ah, tem aqui, tá, então é isso aí, vendi atrasado, comprei atrasado, e aqui, aqui foi, foi mais ou menos, confesso, mas não tem por que sair, isso aqui ainda vai dar mais, assim espero, pode ser que aconteça isso aqui, tá, vem aqui, e logo tem que sair, e depois continua, né, paciência, acontece, tá lá, seis mil euro, seis mil euro, vamos fazer a continha aqui, para vocês verem, seis mil euro, chegou a dar mais, né, vezes, 5.5, desde segunda-feira, né, 33 mil reais, vamos falar em 30 mil, 30 pilas no bolso aí, uma semana, segunda, sexta, tá, pode ver que começou aqui, dia 16, ó, e dia 17, que dia foi dia 16, vamos lá, 16, tá aqui, dia 16, dia 17, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, uma semana, né, uma semana, é isso aí, então, já volto, pessoal, mudei de novo, é para esse aqui que eu vou, tá, agora, vou seguir aqui, um tempinho, mesmo num minuto, 5 minutos, pausar para espirrar aqui, pessoal, 15 minutos, aí, vocês podem escolher o que quiser, 30 minutos, horário, 4 horas, eu acho que de 4 horas para frente é bom, diário, dá umas falhas, né, paciência, e num minuto, tá aí, ó, vocês podem observar aqui, pegar uma fase ruim aqui, fase ruim, né, deu venda, venderia, compraria por aqui, em algum lugar, aqui, não sei onde exatamente, aí, compraria, venderia, venderia, compraria, compraria, venderia, né, dá um monte de falha também, né, até que depois ele começa a andar, eu acho que, não tem jeito, aqui, tá vendo, setinha para cima, isso aqui faz parte dele, tá, você vai comprar daqui para cima, vamos supor que tenha comprado aqui, quando passou, comprou, e quando vendeu, isso aqui, saiu aqui, perdeu, né, perdeu 41 ali, que eu vi, 41 mais 7, 48, né, 48 mais 68, vamos dizer, 20, tá, ele teria 20 mais, mais, ele teria com 45, 46 aí, é assim, compensação dessa queda, aqui, que maravilha, vou tentar seguir alguma coisa aí, para ver se dá certo, estou tentando várias estratégias aí, para ver que eu tenho diversas aqui, mas, tá, tem algumas que já vieram aí, mas que a gente não conta, tá, então, deixa eu colocar esse volumezinho aqui, peraí, tem um volume aqui, coloco o volume, deixa eu ver aqui, indicadores, tendência, oscilador, volume, vamos ver, volume, simplesmente, ok, vou deixar o mais pesado possível aqui, ah, ficou feio, ficou feio isso, peraí, muito, muito gordão, muito gordão, vou colocar aqui, pronto, está mais bonitinho assim, né, está vendo que uma média desse volume, vai estar mais aqui, né, vamos tentar, eu não sei se eu consigo colocar uma média aqui dentro, não tem como, né, aqui não tem como, né, não tem como, colocar lá dentro do volume, né, aí, se eu colocar ela vai ficar aqui, então, pode ser, pode servir de confirmação, né, média inclinada para cima, compra, média inclinou para baixo, vende, mas esse volume aí não vai adiantar nada para mim, sinceramente, não vai resolver, tirar, é isso aí, vamos seguir mais um pouco aí, vamos ver o que acontece, pessoal, vamos lá, olha, o que está acontecendo aqui, me deu sinal de compra, porque eu não comprei, porque aqui está na queda, tá, então, eu vou acompanhar, o H1, aqui no minuto, tá, então, percebam que, está em queda desde aqui, né, desde o dia 17, certo, nós estamos em que dia? Dia 20, dia 20, então, teria entrado na venda, aliás, teria entrado, teria tomado alguns stops, tá, e depois teria entrado na venda, saído aqui, né, vendia de novo, saía de novo, não sei se vai funcionar, sinceramente, não sei se vai funcionar, não sei se a gente pode, pode, editar alguma coisa aqui, olha, amplitude 2, show bars, show arrows, let's on, não tem o que, o que, só amplitude, tá, não sei se é essa amplitude aqui, deixa eu ver o que acontece, se eu colocar 10 aí, vamos ver, estava em 2, né, vamos ver, ok, sumiu, cadê, não, está aí, olha, parece que ficou um pouquinho melhor, né, saiu aquele compra-venda, compra-venda, né, percebem, vamos fechar aqui para ver, saiu aquele monte de entrada e saída, melhorou muito, melhorou muito, 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 vendi aqui, isso aí, vendi aqui, vamos tirar essas médias, que não tem nada a ver também, para não atrapalhar, vendi aqui, por exemplo, vendi aqui, aí fiquei vendido, ah, mas foi lá em cima, fiquei vendido, tá, comprei aqui, foi até aqui, né, vendi aqui, não sei onde, aí, aqui, e aí saiu aqui, não teve jeito, perdeu, vamos tentar assim, né, depois a gente põe no 2 lá de novo, né, porque o 2, percebam aqui, fica muito, muito curto, né, vai e volta, vai e volta, vai e volta, não, não tá bom pra mim isso, tá, então a gente tem que trabalhar, uma coisa que, a gente adapte aí, deixa eu ver o 5, já melhora um pouquinho, né, já não fica tão ruim, né, mas sim mesmo tem aqui os, os percalços aqui, por exemplo, eu não teria feito isso aqui, se tivesse no 10, né, vamos lá, a gente vai ajustando aqui, conforme o nosso, nosso gráfico, né, vamos ver o 20, então, 20, bom, aí, piora muito, né, o que vocês acham, fica tudo muito, não, não tá bom, então, vamos voltar lá, a gente vai tentando, chegaram 8, o 8 já tá razoável, né, bem razoável, deixa eu fechar, se a gente não mexe o gráfico, bem razoável, mas acho que o 10, olha, melhorou que eu não pego esse, essa compra ali à toa, né, vamos ver, tem que ir ajustando, tá, 10, eu chutei o 10 aqui, no começo, eu acho que foi melhor, não, 10, o 10 pega também, então, tá bom, então, vamos de 10, tá, 5 minutos, como é que ficou com 10, vamos ver, é, aí, aí, os 5 minutos, já fica curto um pouco, eu acho, tá, 15 minutos, acho que piora, piora, já fica muito ruim, tá, porque tem muita movimentação, então, a gente tem que ver, nós vamos trabalhar em que tempo gráfico, qual o tempo gráfico, procurando num minuto, né, certo, um minuto, aqui que a gente vai ter que ver, putz, mas tá comprado, e tá vindo aqui pra baixo, é, deu compra aqui em cima, não deu, tá comprado, pois é, também não tá bom, então, nós vamos ter que voltar pra velha, e boa configuração, de cruzamento de média, será, move in overage, vamos colocar aqui, 8, tá, com move in overage, vamos colocar aqui, pink, sem estar deslocada, né, vamos ver o que acontece, aqui, ó, cruzou pra cima, compra, cruzou pra baixo, vende, cruzou pra cima, compra, cruzou pra baixo, mas dá muita confusão, né, não tá bom, concorda que não tá bom, então, vamos pegar essa verdinha aqui, vamos colocar ela no 20, sem deslocar, e agora, agora melhorou, cruzou pra cima, compra, usa, usou pra baixo, vende, também, mas vamos ter que esperar uma vela boa, né, uma coisa que indique uma compra, né, que não teve aqui, difícil, né, bom, vamos aguardar um pouquinho mais, eu vou procurar alguma coisa aqui, quanto isso, seis paula, tá, vamos seguindo, vamos lá pessoal, acabou de dar uma venda aqui, tá, sinalizou, vou lá, vamos ver o que dá, tá, como é que tá aqui o H1, tá pra venda, tá, então, em minuto, sinalizou a venda, eu tô na venda, tá bom, onde é que eu vou colocar o meu stop, vou colocar aqui em cima, tá, em cima da seta, quanto eu perco, perco 48,73, aproximadamente, tá, vamos ver se vai, tô procurando aqui embaixo, alguma coisa que sirva pra gente trabalhar aí, tá, vamos lá, já volto aí, vamos ver o que vai acontecer aí, por enquanto tá indo pro negativo, paciência, mas eu entrei, o que que eu vou esperar aí, bom, vou esperar, que, deixa eu ver, que venha, mais ou menos aqui, né, pelo menos duas vezes a minha, o meu, a minha perda, quanto é a minha perda, 48,50, 48,90 e pouco, é aqui mesmo, tá, existe essa ferramenta que eu acabei de colocar aqui, nem sei qual é, risk to qualquer coisa, vamos ver onde é que ela tá aqui, pq, rs, não tá aqui, deve tá aqui, então, também não, vamos lá, não sei onde é que tá, aqui, ó, tá, posso colocar, eu acho que sim, comum, ok, tá, isso aqui que a gente faz, por exemplo, eu entrei aqui, né, entrei aqui, o meu, aqui que é o contrário, tá, o meu gain, aqui embaixo, o meu stop, tá quase certo, ali, tá, quase deu, ó lá, tá, mais ou menos, duas vezes, né, dá pra gente medir aí, tá, tá, meio certo, ali, aqui, ó, mais ou menos, dá 1.9, aqui é um pouquinho mais pra cima, tá dando 1.8, duas vezes é aqui, eu já arrasto um pouquinho mais pra baixo aqui, aqui eu ganhei duas vezes, esse daqui é o 2, 2.0, tá, o meu stop, tá, então, dá pra gente acompanhar aí, e ver o que vai acontecer, claro que se mudar aqui, eu vou mudar, tá, como é que eu posso tirar essa porcaria daqui, agora eu não sei, fica aí pra sempre agora, ver se ele tá aqui, se ele tá aqui, ele tá aqui, tá, mas não tá funcionando, o que acontece se eu puser aqui pra funcionar, agora tá funcionando, não, porque ele tá funcionando aqui, pera lá, vamos colocar aqui, não tem nada aqui, permiti a negociação, ah, mas isso aqui eu não quero permitir nada, não, não quero permitir que ele faça, não, conseguindo aí, eu não posso mexer, ai, eu não sei como faz pra mexer isso aqui, alguém já descobriu como é que faz? Escala fixa, será que aqui eu consigo mexer? Ah, aqui, beleza, tá, tudo certo, agora eu posso mexer pra cima e pra baixo, e pra um lado e pro outro aqui, pelo meio, beleza, ótimo, então o meu ganho está duas vezes a minha perda aí, tá, se eu quiser colocar uma vez e meia, conforme eu mexo aqui, isso muda, olha lá, uma vez e meia aqui, tá certo isso? Parece que tá errado, é o que tá falando, né, uma vez e meia seria, aqui, mais ou menos, tá, tá certo, eu aqui dentro tá errado, tá, bom pra gente calcular direitinho, interessante, ainda acho que a gente deveria trabalhar do horário pra frente, tá, o horário pra frente, olha só que belezinha, mais ou menos, mas dá uma compra lá longe, é verdade, é verdade, foi muito aí, ótimo entrou no campo positivo já mais ou menos desse tamanho, um pouquinho menor difícil mexer aqui vamos deixar assim bom, vamos seguindo, aí eu já volto pessoal, aqui já veio voltou, veio mais um pouquinho, voltou o que eu tenho que fazer? eu tenho que baixar meu stop porque o stop estava lá em cima mas isso aqui foi caindo não é deixar lá mais o stop já posso colocar o stop no break even é o que eu vou fazer agora não é isso que eu quero baixar não eu quero baixar meu stop aqui o stop já está ali praticamente no break even já não perco mais vamos ver se vai continuar caindo está acima dos pelinhos aqui então está ótimo aí vai de cada um, colocar aqui aqui ou aqui que é o topo máximo aqui dessa queda não é o topo, modo de falar estava lá em cima e eu já protegi agora é aguardar está ganhando? está ganhando está ganhando então agora a gente tem que ficar esperto aí só esperar aqui continuou ganhando tudo bem tranquilo e o resto não está aberto ainda como hoje já é sexta-feira não vou nem abrir Estados Unidos porque talvez eu abro para dar uma olhada mais tarde não vou mexer em nada lá hoje está parado lá quase um mês já então como eu disse quer ver? vou abrir lá já volto espera aí bom pessoal o que aconteceu aqui? já tem uns pelinhos aqui também está vendo aqui? esses histogramazinhos aqui para cima já tem aqui quem quiser sair aqui já sai num pequeno lucro eu prefiro arriscar mais aí vai querer arriscar mesmo mas é o que eu eu repito repito a gente tem que aprender o seguinte esquece o day trade esqueça o day trade aqui você não precisa fazer day trade você não é obrigado porque você tem pouco dinheiro a fazer day trade né como no mini índice no mini dólar aqui você pode estar no trade ganhando 63 euro com 0,01 0,01 0,01 ou melhor 0,02 0,02 0,02 aqui ó 0,02 eu posso entrar assim ó lá tá é isso aí para quem tem pouquinho dinheiro começa com 0,01 já tá ganhando 30 30 euro não entrou com nada quantos euros você pôs lá para trabalhar 100 euros tá saindo com 30 livres em uma semana 30% do que você pôs é isso aí é percentual ninguém vai aprender nunca eu já sei a gente fica tentando isso aqui ó tá indo pro stop paciência sai do 0,00 vai sair até pagando um pouco nessa saída porque tem a comissão né paciência é o que eu falei tava no pelinho aqui eu tô arriscando se quiser arriscar mais deixa o leixo deixa aqui ó lá pra cima deixa lá onde tava pronto não sai né tudo bem é o é o jogo tá você tá apostando 2 contra 1 aí se der certo você ganhou duas vezes né se perder perde uma e aí aí que na próxima você vai fazer a mesma coisa se você acertar 50% dos trades que você tá entrando você sai do lucro e cada vez que você entra você ganha duas vezes cada vez que você perde você perde uma vez né vamos ver é complicado isso aqui é bastante complicado tá essas teorias todas eu não gosto vamos tirar esse rubro daqui pronto tirei deixa aí sempre fica melhor não é a tela a gente tem que buscar o que for melhor e tá difícil se alguém souber alguma coisa pra me ensinar eu também agradeço mas que funcione né não teorias malucas certo é isso aí vai começar lá B3 quero ver o que eu faço mais eu já volto pessoal pessoal aqui apareceu um sinalzinho de sinal friend signal up tá a tendência mudando pra up não vou fazer porque lá no minuto aliás no horário já tá de baixa tá então qual é a diferença se trabalhar no horário aqui no minuto olha a diferença faz um movimento aqui lá longe deixa eu apagar isso aqui soltar o gráfico fez um movimento aqui de venda e foi embora não tá nem aí tá tô aqui no minuto eita vamos lá o que tá acontecendo aí ah é aqui ó deve continuar na venda né deve continuar na venda né tá ué é o que eu tô fazendo tá então vamos lá aguardando aí pessoal sumiu lá pra cima sumiu foi embora fazer o que paciência né tá vendo falando aqui não vai pra mim não dá 150 não dá cara não dá um minuto continua na queda quer dizer uma hora perdão uma hora também não dá a gente segue aqui mesmo a gente fica de fora então vamos mudar aqui de novo colocar os dois que estavam aqui né era dois era dois vamos ver o que acontece né fica entra sai entra sai agora vamos ter que ir lá por aqui aqui sim vamos tentar por aqui 4 horas até quem sabe diário pronto diário diário acabou o day trade day trade day trade é ruim em qualquer lugar cara esquece isso aí um pouco vou deixar rolar aqui tá bom sai já bom pessoal terminando hoje aqui sexta-feira aqui a gente tá com 5800 vamos parar por aí hoje tá e vai ser o final do dia o final da semana porque agora só na segunda-feira tá vamos parando aí com 5800 na semana livrinhos bolsos se quiser encerrar tudo agora né tá retornando aqui um pouco então já já foi um pouco mais aí como já disse mais cedo aqui tá estabilizando então tem que prestar atenção também e aqui tá retornando um pouquinho aqui eu não fiz acabei não fazendo a entrada pra baixo porque ele acabou indo pra cima eu teria que comprar aqui mas aqui eu não tô gostando muito porque o MACD tá indicando pra baixo né então aqui ó vocês podem ver que o MACD continua caindo aqui o MACD continua subindo eu tô comprado e aqui eu tô vendido então bola pra frente vamos seguir vamos ver se chega nos 10 mil aí tá bom não sei se vai chegar né entrei com 2 2 2 euro aqui 2 euro aqui 2 euro aqui tá tudo aqui ó colocado manualmente colocado manualmente colocado manualmente nada de robô aqui do outro lado eu acabei fazendo uma venda no diário atrasada porque era pra ter vendido mais em cima mas enfim coloquei ali o stop 3 pelinho pra cima porque nada mais funciona aqui um minuto o negócio todo tá difícil eu cansei tá cansei de ficar tentando esse aqui funciona isso aqui é uma boa estratégia tá pode ser que segunda-feira eu pegue aqui um pouco tá já que não tem robôs aí pra atrapalhar e a gente poder dar ordem misturar as ordens etc aqui é um outro estudo que eu tô fazendo parei aqui também aqui era o robô funcionando era o robô funcionando aqui eu coloquei deixa eu ver se vai aparecer aqui não quero esses links não o que que eu faço aqui aí aqui ó pum tá não não é aqui também não sei o que que era aqui ó tá eu coloquei aqui pra ver se me avisa se faz alguma coisa mas não tá a negociação não tá automatizada agora está mas aí só vou colocar na segunda-feira é melhor tá então eu fico aqui no manual mesmo que fica aqui se vier pra baixo bem se não vier é paciência tá é isso mas o grande lance é esse aqui que eu falo pra vocês tá esse aqui toda vez que eu posto aqui vocês estão vendo que tá ficando 10 vamos fechar aqui pra dar pra mostrar o gráfico maior um pouquinho toda vez ele dá movimentos bons né bons movimentos esse aqui ó esse aqui ó esse aqui ó se não saiu e que não saiu aqui pelo jeito continuou caindo se estopou aqui vendeu de novo aqui e aí foi pra baixo continuou certo aqui subiu batido subiu direto tá imagina se aqui se aqui ó qual é esse aqui o SD o SD esse de baixo aqui tô ganhando 1644 por ter entrado aqui se eu entrasse lá em cima eu estaria ganhando aí uns 3 mil né pelo menos tá então se eu imaginava 3 mil aí aqui eu tô ganhando 2 e 600 eu entrei aqui eu teria entrado aqui ó estaria ganhando o dobro também 5 mil já são 8 mil né e por último aqui 8 mil eu entrei aqui poderia ter entrado aqui em cima tá meio mais ou menos o dobro uns 11 mil euro aí tá ali né tudo bem não adianta especular desse jeito eu sei a gente precisa ficar aqui ver o que que dá mas dá 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 pode não dar tanto 6 mil podia ter 2 mil só aqui ok mas tá bom 2 mil euro na semana também né ok então é isso aí bom final de semana a todos espero que todos tenham feito uma ótima semana e segunda-feira eu tô de volta até mais três Dot m e i i